Fala pessoal, eu sou o Luciano Teixeira e vazou uma parte da fala do trailer de Deadpool 3, uma fala completa do Deadpool? Pois é, o Crypt HD Quality tá desde domingo soltando umas coisas e não fala nada. Ele simplesmente soltou uma imagem de um Deadpool celestial ali, uma coisa que ficou todo mundo boiando, ele não explicou absolutamente nada do que significa e depois soltou uma frase solta sobre Deadpool 3. E ninguém entendeu, eu inclusive não entendi. E aí veio uma reportagem do legado da Marvel que acabou explicando que isso muito provavelmente é uma fala do trailer que vai sair agora domingo dia 11 no Super Bowl, cobertura completa aqui no Podgeeks, não perde absolutamente nada que eu vou trazer tudo que sair de Deadpool 3, mas a prioridade nesse domingo vai ser Deadpool 3 com todos os lançamentos, então fica ligado aqui. E o que que falou o Crypt HD Quality que realmente pode ser uma fala do trailer que a gente vai assistir domingo, né? Ele disse assim, uma fala do Deadpool, é o Deadpool falando, tá? Agradeço o aniversário, amor a todos. Teve uma comemoração tardia com Vanessa, Blind Owl, Dolpinder, Colossus, Shatterstar, Negasonic, Yukio, Peter e o motociclista do bar. Bons tempos, tá? Interessante, ele falando sobre isso, sobre essa festa, sobre esse encontro. Quem seria o motociclista do bar? Já estão especulando e estão falando por aí que normalmente quem anda em bar, e normalmente, né, arranja briga sempre em bar quem é o Wolverine. E aí estão falando que o motociclista do bar citado pelo Deadpool possa ser o Wolverine, que ele anda de moto e está sempre em bar. Então é uma referência. Pode não ser, pode ser que seja só um cara ali no bar e tal. O Deadpool gosta de fazer isso. E depois sim, mostrar o Wolverine e não ter nada a ver. Mas é uma referência. Interessante. Vamos esperar, vamos ver. Eu tô no hype, eu não aguento mais. Eu quero que chegue domingo logo pra ver esse trailer, pra ver as primeiras imagens, ver o que que eles vão apresentar nesse primeiro trailer de Deadpool 3, esse teaser, né, que vai ser um teaser mais curtinho. Porque vai ter muita coisa, vai ser sensacional. Eu já trouxe todos os detalhes possíveis desse trailer aqui, então dá uma olhada nessa playlist que eu vou deixar aqui nos cards também, de Deadpool 3, que tem absolutamente tudo, vazamento, tem muita coisa ali. E pode ser que vaze mais coisa até domingo. E eu vou estar aqui trabalhando, vou estar aqui de plantão, pra trazer o mais rápido possível no canal mais rápido da galáxia. Então não perde, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa aquele like, se você quer saber absolutamente tudo, todos os vazamentos, todos os detalhes, tanto de Deadpool 3, quanto do trailer que tá pra sair nesse domingo no Super Bowl. Eu vou deixar aqui na tela a playlist completa e mais um vídeo falando tudo sobre Deadpool 3 Wolverine X-Men. Até mais!